Mais uma expressão jurídica, embargos de declaração. Qual é o seu palpite sobre o significado? Entendi. Entendi. O que significa embargos, né? Embargar. Não, eu acho normal. Eu acho legal. Professor Toguinha, tire a dúvida pra gente. O que é embargos de declaração? Parecem aquelas expressões difíceis usadas por políticos em época de campanha eleitoral. Na verdade, significa um tipo de recurso para contestar uma decisão judicial. É quando, por exemplo, o advogado pede que se esclareça um entendimento da turma ou do plenário considerado confuso ou contraditório. Mas tem prazo. A parte tem cinco dias depois da decisão para apresentar o embargo.